Olá, eu sou a Flávia Cavazotti e esse é o podcast Boa Sorte Pra Gente. Mais um texto que eu escrevi e não enviei. Você me lembrava meu pai. Meu pai e meu irmão quando me perguntavam a tabuada do 9 e eu travava. Ou quando eles me faziam perguntas, geografia ou história e por mais que eu tivesse acabado de ler a resposta, eu travava. Ou quando riam de mim quando eu trocava hebraico por braile. Eu sempre troco umas palavras com significados completamente diferentes, mas na minha cabeça elas apenas se trocam. Eu já troquei melanina por melatonina. A minha falta de memória que irrita eles também te irritava. Você se fez os dois homens da minha vida pra me ensinar que eu não posso e nem devo me calar. Que mesmo que vocês deem risada, me façam perder forças e ser mais avoada ao lado de vocês, eu sou única. E que na verdade tudo isso é pra eu ter ainda mais força. É pra eu me lembrar que eu tenho as minhas próprias opiniões e é sobre elas que eu devo falar. Você falava igual ele sobre política, mesmo com opiniões contrárias. Além disso, você também me cobrava ler mais notícias. Na verdade, fui eu que me apaixonei por você e eu nem sei direito o que você sentiu. Eu que escolhi que fosse você a pessoa pra me mostrar tudo isso de novo. Pra eu curar e liberar toda e qualquer energia que me prendesse ao que diz respeito às crenças de não ser eu mesma. Mesmo que eu mesma às vezes seja tudo isso que vocês não gostam ou apenas não entendem. E é engraçado que sem você na minha vida, nada disso acontece. Pelo contrário. Eu ando lendo notícias, leio sobre a situação da presidência. Eu tô mais esperta e atenta ao falar as minhas opiniões. Eu não troquei nenhuma palavra desde a última vez que a gente se viu. Mas se eu trocar, eu vou rir. Eu vou rir de mim mesma, sem vergonha do que você vai pensar. Eu agradeço e entendo o seu papel na minha vida. Seu papel nem era me amar. Me mimar, fazer surpresas e levar café na cama. Eu não sei por que você não pôde ser os dois. Afinal, meu pai e meu irmão sempre foram. Me mimaram, amaram, fizeram surpresas e levaram muitos cafés na cama. Na verdade, eu até entendo. Foi te dada mais uma tarefa além dessa. Eu tive que enfim entender que cada ser ama de uma forma. Mas que cabe a nós decidirmos se queremos ou não essa forma de amor. Eu aprendi que eu não preciso aguentar, suportar ou continuar com algo que eu não sinto ser o suficiente pra mim. Ah, eu sei lá. Você foi quem teve que ser e o que conseguiu fazer. Boa sorte pra você.